Turma, vamos começar? Bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, boa noite pra quem é da noite. Aqui é o Ateliê Cláudia Galassi apresentando pra mais um, ó. Passo a passo com o avião passando. Ó, espetáculo, né gente? Gente, olha só, vamos fazer um peso de porta do animal que as pessoas mais gostam, né? De um gatinho, porque ele fica lindo num peso de porta. Então, ó, eu fiz esse molde aqui, ó, numa folha A3, tá? Quem quiser saber qual o tamanho desse gato, ela fica numa folha A3, tá? Ela tem 36 de comprimento, tá? E aqui tem várias medidas, aqui o rostinho 17,5, 13, tá? Tem várias medidas aqui pra vocês terem certeza do tamanho do gatinho, tá? Vocês já sabem, eu deixo meus moldes durante uma semana nas minhas páginas, tá? No Facebook, tá bom? Por enquanto, eu acho que vai ser só lá, porque não tem, não vai, acho que não vou poder mais colocar no WhatsApp, não. Não sei, porque eu transformei meu telefone em comercial, tá? Mas vamos lá. Peguei o tecido, gente, ó, o tecido dobrado. Vocês podem escolher fazer o gatinho da cor que vocês quiserem. Vou fazer esse gatinho cinza, tá? Rajadinho, ó, tá? De cinza. Coloquei ele aqui, desenhei, tá? O que é que eu vou fazer aqui agora? Gente, sem mexer em nada. Vou simplesmente passar uma costura de contorno aqui em volta. Deixando aqui, ó, aberto. Por quê? Porque nós vamos precisar depois desvirar esse gatinho, tá bom? Então, vou para a máquina e passar uma costura aqui em volta dele, deixando essa abertura aqui, tá? Turma, olha só. Ou você corta com a tesoura comum, ou você corta com aquela tesoura que a gente chama de tesoura de picotar, ó. Tá? Quem tiver essa tesoura aqui, usa ela. Quem não tiver, faz com essa. Depois você vai vir fazer um monte de piquezinho assim, ó, em volta, tá? Para você poder desvirar isso aqui. Porque o que tem curva, você tem que dar um monte de pique, tá? Com a tesoura de picotar, você não precisa, ó. Porque ela vai já deixando o formato certinho, ó. Tá? Para você poder desvirar. Você vai cortar com mais ou menos meio centímetro, tá? De distância da onde você passou a linha, ó. E rodeando todinha. Para na hora de você desvirar dar tudo certo. Tá bom? Turma, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like. Tocar o sininho para ativar as notificações e vocês saberem tudo, tudo que eu posto. Quem quiser meus moldes, já sabe, acessa aí embaixo, entra em contato comigo pelo WhatsApp. Tá bom? Ó. Aqui eu vou ter que ir mais lá embaixo, mas com essa tesoura não dá, tá? Aí eu vou com a outra tesoura. Não deixe de compartilhar e se inscrever, gente. Tô esperando vocês, hein? Ó. Vou fazer isso tudo, desvirar e mostrar para vocês como é que ficou. Aí, turma. Tô virando aqui, ó. Deixei o buraco aqui. Deixei uma parte maior, gente, ó. Tá? Porque se eu deixar muito rentinho aqui, na hora de costurar vai ficar ruim. Então, eu sempre deixo aqui, ó. Uma parte maior, tá? E agora, ó. Isso aqui, gente, é virador de boneca. Quem tem, usa. Quem não tem, não usa, né, gente? Gente, eu coloco aqui, ó, para poder desvirar essas partezinhas aqui, ó. Fica mais fácil de pegar, tá? Para quem trabalha com almofadas, isso aqui é muito bom, ó. Gente, isso aqui é o primeiro. Se eu achar que isso aqui está muito pequeno, de repente eu amplio esse desenho aqui, tá? Ó. Aqui, ó. Se eu achar que ele ficou pequeno demais, eu vou e amplio aquele desenho ali. Aí, não vai caber mais numa folha 3, tá? Não vira, gente, isso aqui com a tesoura, não. Porque você pode estragar aqui o seu tecido, furar com a ponta da tesoura, tá? Ó. Por isso que a gente tem que fazer, ó. Esses picotadinho, para ficar bem, bem certinho, ó. Ó, esqueci de dar o pique aqui, ó. Tinha que ter dado um pique mais profundo aqui, não dei. Agora, gente, nós vamos precisar de plumante e de terra. Para a gente poder fazer o peso, né? Se ficar repuxando assim, gente, desvira aqui, ó. Ó, esses aqui é o pulinho do gatinho, ó. Desvira aqui, ó. E na curva aqui, ó, onde é que está a costura. Ó. Aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Porque ninguém ensina esses pulinhos do gatinho. Ó. Ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Você vai ter que vir aqui, ó, e dar uma entradinha aqui, ó. Ó, viu? Desse lado e do outro lado também. Desse lado de cá, ó. Senão a costura fica repuxada. Aqui, ó. Esses cantinhos você tem que ir mais, entrar mais do que você cortaria normalmente. Aqui, ó. Ó, aqui. Tá vendo? Aí você vem aqui e dá mais um piquezinho. Sem cortar linha, gente. Não pode cortar linha não, hein? Aí, na hora que você puxar aqui, ó. Ela vai ficar certinha. Tá? Ó. Aí, ó. Não fica mais repuxando do jeito que estava repuxando. Tá vendo? Pulinho do gatinho. Aqui, ó. Também tá. Tá vendo? Ó, repuxado. Vou ter que desvirar essa cauda aqui. Pra dar os piquezinho aqui dentro. Foi bom acontecer pra eu poder mostrar pra vocês. Que a gente, quando a gente só fala, aí fica ruim, né? Ó, aqui, ó. Tá vendo? Então, aqui a gente tem que vir aqui, ó. E dar uma entrada aqui, ó. Ó. Tá vendo? Que aí, na hora que a gente desvirar... Vai ficar certinho a curva aqui. Aí, gente, ó. Eu achei, gente, que ele tá pequeno. Mas eu vou fazer esse tamanho aqui. Tá? Depois eu faço um tamanho maior. Aí eu vou fazer um outro, gente, em patchwork. É, gatinho, em patchwork. É mole o que mais? Ó. Aqui, ó. Tá vendo? Tá repuxando aqui, ó. Vamos ter que desvirar aqui também. E aí, turma? Desvirado, ó. Isso aqui, gente, é enchedor de boneca, tá? Pra gente poder enfiar o plumante até onde a gente tem que colocar, ó. Mas se você não tem, vai na mão mesmo, tá? É que isso aqui facilita bastante. E nós temos que colocar muita coisa aqui, ó. Por quê? Porque tem que ficar duro. Bem duro aqui, ó. Então a gente vai encher esse rabinho dele aqui todinho com plumante, ó. Então vou encher isso tudo aqui e encher a metade do corpo dele aqui pra cima. Tá? Bem duro. Ó, enchi até aqui. Coloquei um saco aqui dentro, tá? Aí, com a boca aqui aberta do saco, eu fui enchendo de areia. Selei aqui, ó, o saco. Agora, gente, eu vou encher isso aqui. Terminar de encher com plumante. Tá? Aqui, ó. Vou terminar aqui de colocar o plumante. Ó. E depois vou fechar esse buraco aqui embaixo. Com um pontinho invisível feito à mão. Tá? Aí vou vir aqui, ó, passar uma costura aqui, ó. Fechar aqui a mão. Aqui, gente, aqui no pescoço dele, ó. Você pode botar uma gravatinha aqui, um laço. Tá bom? Aí, aqui no fundo, a gente vai colocar, é, o, fechar aqui com ponto invisível. Ó. Acabar de encher aqui, ó, com bastante plumante aqui, pra ele ficar bem durinho. Tá? Empurrar aqui, ó. Bem, então, pra ele ficar em pézinho, ó, ele não ficar caindo, eu vou botar uma plataforma aqui, ó. Tá? Cortei aqui, ó, um pedaço de feltro. Ó, passar uma cola aqui. Um. Ó. Tá? Aí, agora eu vou dobrar aqui, ó, e vou passar aqui a cola. Gente, tudo que é redondo tem que dar uns piques. Ó, vou deixar aqui, ó, um pouquinho maior, pra gente poder fazer... Os piques aqui em volta e poder prender. Ó. Ó. Aí, a gente chega aqui, ó, e faz uns cortes, ó. Tá? Ó. Agora, a gente coloca a cola aqui e volta. O bom, gente, não é cola essa cola, não. O bom é cola de silicone, tá? Porque essa aqui, tá vendo? Ela demora pra colar, ó. Pronto, turma. Aí, ó. Coloquei aqui embaixo, ó, um papelão, forrei um papelão, ó, pra ele poder ficar em pézinho. Senão, ele vai ficar meio tombadinho, tá? Então, você bota um papelão, forma o papelão e coloca ele sentadinho. Coloquei um lacinho, ó, você pode colocar a cor que você quiser, tá? E é isso aí. O nosso peso de porta gatinho, gatinho, nosso gatinho, tá pronto. Ficou lindo, né? Gente, não deixa de compartilhar, se inscrever, dar like, tá? Tocar o sininho pra ativar as notificações. Cadê o sininho? Gente, meu sino sumiu. Achei, 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 achei. Ó. Pra ativar as notificações e vocês saberem tudo, tudo que eu posto, tá bom? Eu vou fazer um gatinho maior, que eu achei esse aqui um pouco pequeno. Vou fazer o maior, só que eu vou fazer em pet work. Você quer saber como é que vai ser, não quer? Então, não deixe de ver todos os meus trabalhos e eu vou ficando por aqui, ó. Um beijo lindo no coração, olha que coração lindo. Tum, 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 tum. Ó, assim, ó. Bem deitadinho. De todos vocês, ok? Eu fui, mas eu volo.